A visita do secretário Neile Prevonche a Pato Branco foi marcada por uma série de compromissos. O primeiro encontro da agenda foi um almoço com empresários e a diretoria executiva da Associação Empresarial de Pato Branco. O encontro com os empresários marcou o lançamento do Master Job Paraná, que será desenvolvido em parceria com a Agência do Trabalhador, direcionado a profissionais com curso superior tecnológico e técnico, e também a aqueles que estão na fase de estágio profissional entrando no mercado de trabalho. O Master Job é um serviço que a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do governo do Paraná oferece nas agências do trabalhador, que agora, além da intermediação que já fazia para aquele trabalhador mais humilde, para aquele trabalhador de chão de fábrica, passa a fazer também a intermediação de empregos para quem tem formação universitária, para quem tem curso técnico, tecnólogo, para quem é estagiário, está fazendo uma faculdade, quer fazer um estágio em uma empresa. Então, nós escolhemos Pato Branco para ser a primeira cidade da região a ter o Master Job Paraná. Isso porque o prefeito Robson Cantu me pediu, se comprometeu conosco, e nós sabemos que aqui tem gestão séria e tem equipe que trabalha e que vai levar o nosso programa adiante.